E aí galera, aqui é o Zeno e hoje a gente vai trazer um vídeo completamente diferente Eu virei o Masterchef e vou fazer um cupcake pra vocês A primeira coisa é você ter que ligar o forno em 180 graus E fechar ele assim por 10 segundos Ligou Ligou não, porque eu não tava pensando Tem que segurar só o botão Primeira coisa é você ligar o forno a 180 graus E eu vou mostrar pra vocês como se acende Agora nós vamos começar a bater a massa E primeiro a gente vai botar a manteiga Aí agora 200 gramas de açúcar Pode virar Pode virar E agora vamos bater com os 10 minutos Aperta o botão Abaixa Aperta Abaixa tudo Abaixa tudo, vai Agora nós vamos colocar 3 avos grandes aos poucos E aí 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 Vai ficar gostoso Ok Agora nós vamos colocar a baunilha no leite E vamos mexer Agora nós vamos colocar a batedeira no fraco Agora nós vamos colocar o chocolate em pó na batedeira Agora a baunilha com a pitada de sal Agora nós vamos colocar a farinha de trigo com a pitada de sal Aí Vai dar uma leve mexida pra misturar Pra não Pra não explodir a farinha Isso Olha lá Mistura aí, cara Quero ver se tu tá misturando, hein É só pra não voar tudo de uma vez Entendeu? Tá gostando aí? É o que vocês mais gostam, né, filho? Vocês mais pedem pra mamãe, né? Aí vamos ligar a batedeira Quer ligar? Vai Liga a batedeira Agora, por último, nós vamos colocar o fermento e dar uma leve batidinha Olha como ficou o nosso cupcake Cheiro bom, gostoso Agora nós vamos colocar aí forminhas em cada lugar Pronto Agora nós vamos botar Pegar a colher Duas colheradas em cada forminha Assim? Passa aqui pra não... Isso Não, filho, assim, ó Assim, assim E vamos aí Calma Pronto Pega a outra cheia Isso Arrasta aqui Agora joga lá Encosta aqui, ó Não, deita Mudei, então Vai Nossos cupcake Porque eles estão prontos Nas forminhas Agora a gente vai levar eles ao forno Uns 20, 25 minutinhos A ajuda da minha mãe Que a criança não pode mexer com o fogo Isso Muito bem Vamos deixar aqui em cima Fecha devagar Isso Depois voltamos com vocês Quando os cupcake estiverem prontos Agora nós vamos salvar a pasta americana Ih, acho que tá meio fraca Quer a ajuda aí do pai, cara? Olha lá Quero ver Isso aí Terminar de sovar Assim, ó Aí isso aí Você sempre vai puxando E vai colocando assim, ó Ó Tá vendo? Aqui você não tem quanta força Tá bom? Tá bom Se você fizer assim Se você fizer assim Vai ficar maçã Vai ficar maçã Olha lá Três Quatro Galera Como vocês podem ver Nossos cupcake já estão prontos Esses aqui foram os melhores que ficaram E agora Uma surpresa aqui pra vocês Caraca E aí Vamos colocar lá pra decorar eles Primeiro Segundo Segundo Terceiro E o quarto Pra poder fechar com chave de ouro Agora vamos virar aqui Pra poder mostrar A galera Essa aqui, ó Ficou um pouco pequena Aqui Aí Cupcakes da FaZe Feito pelo Zenon E aí? Será? E agora? Eu quero ver É se eles estão gostosos Deixa eu ver E aí? Eu quero ver se eles estão gostosos Negócio Tem que tirar o papel, né? O cabeçudo Tu vai comer com o papel Tá uma delícia Calma Vamos mostrar aqui Como é que ficou por dentro Ó Ó Bem Caraca, Zenon Dá até pra poder fazer Pra vender, hein? Olha isso Fofinho Vai lá Come aí Pra poder ver Eu vou experimentar o mesmo Não se preocupe não Manu e como? Cheio de fome Vamos fazer aqui Vamos dar um experimente aqui Se for pra comer Com o piquete Com mais de 10 Hum Tá bom Boleira profissional Vamos mostrar pro Bia Porque ele disse que Não tem mais que explicar É o Aí E aí? Conta aí o que você achou Da experiência De virar Masterchef Por um dia Adoro Gostou da experiência De virar Masterchef Por um dia? Adoro Então manda um recado Pra Fez aí agora Meu Deus Ele tá derrubando tudo Galera Eu fiz uma coisa Que eu nunca tinha feito antes Fez Me aguarda aí Que eu tô chegando Então manda um recado E aí? Vamos lá E aí?